Ao longo desta semana, você tem acompanhado aqui no JTV2 uma série de entrevistas especiais que fala da Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Então, chegou a hora do agro na COP26. Bom, e hoje já conosco aqui para falar sobre a descarbonização da economia e a política comercial, a gente recebe o coordenador de pesquisa da FGV Agro, Daniel Vargas. Daniel, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite para estar conosco aqui. Seja bem-vindo ao JTV2. Daniel, o seguinte, um dos temas centrais da cúpula é a normatização do mercado global de carbono. Já dá para a gente imaginar em quais termos ele deve ser acordado e que o Brasil ganha economicamente com a provável regulamentação, além dos ganhos na área ambiental, obviamente, né, Daniel? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Ainda é cedo para sacramentar o que deve acontecer em Glasgow. Existem, talvez, mais perguntas do que respostas sobre exatamente o que será esse mercado global de carbono. O que a gente sabe é que até 2015, os países desenvolvidos, eles tinham o dever de fazer redução das suas emissões, mas os países em desenvolvimento tinham o direito de receber se contribuíssem com essa redução de emissões. A partir de então, todos os países do mundo se tornaram igualmente obrigados e, portanto, comprometidos com a redução de emissões. Agora, a criação desse mercado de carbono, de alguma maneira, vai regular essa dinâmica de cumprimento das diversas metas nacionais. E existem várias questões em aberto. A primeira delas é em que medida os países ricos vão se comprometer mais do que os países em desenvolvimento ou pobres por reduzir as emissões e, portanto, para cumprirem as suas metas. Segundo, quando houver empecilhos nessas trocas entre os países, como esses empecilhos serão geridos? E, por fim, qual vai ser o órgão que, em última análise, regulará a dinâmica de preços? Porque o mercado de carbono é extremamente volátil e é importante algum órgão que regule e controle essa dinâmica. Tudo isso está em aberto e vai depender muito das conversas que acontecerem em Glasgow e de como, no pacote geral, como costuma acontecer, os países estabeleçam quais vão ser as regras do jogo que devem orientar esse mercado nos próximos anos. Olha só, Daniel, o compromisso do governo brasileiro com a preservação ambiental é visto com desconfiança por algumas nações ricas por aí, né? Sabendo disso, qual é o tom, então, que nós, o Brasil, devemos adotar no diálogo com esses países, já que a comitiva brasileira, que vai à Escócia, vê com bons olhos esse investimento estrangeiro para a conservação dos nossos biomas, hein? Bom, em primeiro lugar, eu acho que, no mundo hoje, o compromisso com o meio ambiente deve ser um fato. E, como fato, todos os países devem se comprometer com ele. Eu não acho que está em jogo ser a favor ou ser contra a preservação ambiental. Muito menos o que está em jogo é reconhecer ou não a importância das lições da ciência e a importância da preservação do clima para o agro, para a economia e para as sociedades. Agora, reconhecido isso, também é importante ter em mente que o que acontece em Glasgow não é simplesmente um seminário acadêmico, é uma discussão política sobre como o mundo vai coordenar os seus esforços para caminhar junto. E como uma discussão política, há interesses e há circunstâncias variadas que entram nesse diálogo. A verdade é que a Europa, os Estados Unidos e a China, que são os maiores emissores do planeta, têm uma base de emissões predominantemente baseada no uso de energia suja. O Brasil, o nosso problema radical é desmatamento da Amazônia e o uso da terra, em particular a pecuária, pelas suas emissões. Eu estou dizendo isso porque nessa conversa internacional, respondendo a sua pergunta, o tom do Brasil tem que ser o tom do interesse brasileiro. Nós somos o país que, em termos relativos, temos a maior área florestal preservada. Nada disso deve servir de desculpa para não nos comprometermos e agirmos com mais força para assegurar que nenhuma árvore seja desmatada ilegalmente. Mas isso também não pode servir de pretexto, como continuamente a gente ouve nos diálogos internacionais, para que alguns países usem da causa ambiental como um artifício para uma determinada proteção comercial indevida. Então, respondendo a sua pergunta, a agenda brasileira deve ser a agenda do interesse da economia e do meio ambiente do Brasil. E dentro dessa ideia nós dialogamos com o mundo. Muito bem. Daniel Vargas, que é o coordenador de pesquisa da FGV Agro. Que alegria recebê-lo aqui, Daniel. Muito obrigado pela gentileza de atender o nosso pedido. Muito proveitoso esse bate-papo e queremos que você volte mais vezes, tá bom? Muito obrigado. Conte comigo, um prazer. Valeu, um abraço.